No dia 13 de julho é o dia mundial do rock, tem também uma dica bacana do nosso quadro Dica Mundial do Rock. E claro, não pode faltar música ao vivo, né? Muito bem. Hoje quem faz o som é a Oldmaster, então bora de som com a Oldmaster. A Oldmaster 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 I don't wanna fight But I don't wanna lose I'm feeling right That's the way we gotta do I don't wanna hear Your screaming of hypocrisy And I don't wanna feel I don't wanna feel It's burning inside Inside, inside of me